Olá queridos professores apaixonados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso online para professores e líderes. Você tem gostado do nosso curso? Hoje nós teremos mais uma aula fantástica. Estamos recebendo aqui o nosso líder da União Sudeste Brasileira na área de Escola Sabatina e ele vai apresentar aqui muitas orientações de como você pode trabalhar na sua unidade para que ela seja missionária, para que ela esteja em movimento, para que ela seja uma bênção para a sua igreja e para toda a comunidade. Quero aqui aproveitar e pedir para você compartilhar esse link para que mais pessoas possam acompanhar a nossa aula de hoje. Lembrando que após a aula eu vou compartilhar algumas tarefas e aí você pode enviar para o meu e-mail e eu estarei ali interagindo com você. E claro, não posso esquecer de falar da nossa formatura. Em outubro nós teremos a nossa formatura dos professores apaixonados que realizaram o curso, que estiveram no Congresso ou que estão assistindo a nossas aulas online. E também nós temos agora o nosso curso pelo WhatsApp. Então são várias formas que você pode ser capacitado, desenvolvido na área da Escola Sabatina. Então, que Deus te abençoe na aula de hoje. Pegue o seu caderninho, pegue a sua caneta e anota as informações porque vem bênção por aí. Deus te abençoe e uma excelente aula. Muito bem, professores apaixonados. Que maravilha estarmos em mais uma aula. E eu tenho a alegria de compartilhar com vocês aqui da Associação Espírito Santense um conteúdo maravilhoso que aquece o meu coração. Eu tive o privilégio de lançar o curso Professores Apaixonados em 2016. E desde então, a cada turma eu me emociono. Eu vejo gente que não concluiu a sua graduação, que não concluiu o ensino fundamental, mas que está aqui sendo preparado para desenvolver pessoas, para amadurecer pessoas e, obviamente, formarem discípulos para o reino de céus. Nós vemos também muita gente que já tem sua graduação, pós-graduação, gente com vários títulos acadêmicos, mas que é professor da Escola Sabatina porque é apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra e, certamente, tem sido usado e usada por Deus para compartilhar o Evangelho, para compartilhar amor, para compartilhar sorrisos. Porque a Escola Sabatina é tudo isso. Por que professores apaixonados? É porque paixão, você sabe, né? É aquilo que o coração pulsa forte, é aquilo que faz o corpo se aproximar, abraçar, cuidar. Paixão é aquilo que nos realiza, que nos satisfaz, que produz energia. Paixão é aquilo que faz a gente querer mais, desejar mais e fazer mais. É por isso que nós somos apaixonados por Escola Sabatina. Na aula de hoje, eu quero te apresentar princípios que têm feito com que várias das nossas escolas sabatinas tenham sucesso pleno, façam com que diretores e professores tenham sorrisos repetidos, porque os princípios que eu vou compartilhar com vocês são extraordinários, transformadores da realidade da sua igreja local e, com certeza, eles farão com que vocês tenham um crescimento em todas as dimensões da Escola Sabatina. Nessa aula, nós vamos falar sobre a atualização de processos, de sistemas, de comportamentos, de pensamentos e, falando sobre este processo de atualização, eu quero que você veja este carro. Jeep Willys. Em 1958, foi o carro mais vendido do Brasil. Talvez você tenha tido um carro como esse. Mas ele foi substituído por nosso Fusquinha ou pelo Fuscão. Você está lembrado desse Fusca? Você teve um Fusca? Se você teve um Fusca, coloca no chat aí pra gente, porque é inesquecível esse automóvel. De 62 a 82, esse foi o carro mais vendido em todo o Brasil. Mas ele foi substituído por essa Ferrari aqui, o lindo Chevette. Em 83, o Chevette foi o carro mais vendido no Brasil. Se você teve um Chevette, coloca no chat, você vai realmente ser emocionado. Tanta história talvez você tenha vivido com um Chevetinho como esse. Mas o Chevette, ele foi superado por essa máquina, o Monza. De 84 a 86, o Monza foi o carro mais vendido em todo o Brasil. Você teve um Monza? E um Gol. O Gol é unânime. Seja o Gol quadradinho ou o Gol bolinha, muita gente teve. E de 87 até 2013, esse foi o carro mais vendido em todo o Brasil. Perceba que a cada era nós tivemos um ou outro automóvel que ganhou o coração do brasileiro. E você sabe que carro é uma questão afetiva. Não é necessariamente uma questão de modernidade, de tecnologia, mas é uma questão também de prazer, de alegria. É uma questão relacionada também às emoções da família, ao tamanho da família. Mas em 1992, uma empresa veio para o Brasil e trouxe o Corolla, a Toyota, isso mesmo. Ela trouxe o Corolla, que não é o carro mais vendido no Brasil, mas ele é o carro mais vendido no mundo inteiro. Mas por que eu quero compartilhar com você um pouquinho dos princípios da Toyota? Porque quando ela trouxe em 1992 o Corolla, ela não pensou em tê-lo como o carro mais vendido do Brasil. Mas ela pensou em tê-lo como um carro que sempre o brasileiro vai comprar e que para alguns mecânicos é o terror deles, porque é o carro que não quebra. Esse carro tem algumas tecnologias, tem algumas estratégias que a sua empresa imprimiu, dentre elas, primeiro, quem tem, tem um carro que é vendido em qualquer lugar do mundo. Ou seja, saindo do Brasil e indo para um país da África, um país da Europa, um país da América do Norte, você pode alugar um Toyota ou um Corolla e você não vai sentir o desespero de um trânsito ou de uma mecânica diferente de um carro. Outro princípio muito interessante, ter um carro com tecnologia de Fórmula 1, com tecnologia de avião, que não quebra e tudo isso contemplando de acordo com eles, algo que seja bom, que seja bonito e seja barato também. Talvez você possa pensar assim, ah, mas não é barato nada. Mas quando você pensa que alguém que tem um Corolla não tem vontade de vender, mesmo seja um Corolla mais antigo, você começa a perceber que muitas vezes é melhor ter um carro durável, ter um carro que tenha uma estrutura mecânica funcional, do que necessariamente ter um carro bonito. Eu acho o Corolla muito bonito. Creio que você também possa pensar como penso. Mas veja só, se você teve um Fusca, um Chevette, um Monza, um Jeep Willys, um Golzinho, a minha pergunta pra você que tem um Corolla, ou pra você que vê a evolução automobilística no Brasil, é, você é um ancião, um professor, um diretor, você é um líder de igreja que saiu de linha, como os carros que eu mostrei pra você saíram de linha, ou você é um líder da igreja, um professor que tem se atualizado para atender as necessidades da igreja? Essa é a pergunta. É por isso que a gente, quando fala de escola sabatina, a gente tem que rever aquilo que era feito na década de 60, de 70, de 80. Na década de 80, quando eu chegava nas igrejas no sábado pela manhã, alguém falava assim, olha, aposto que no seu emprego você não chega atrasado, silêncio, estamos na casa de Deus. As canções eram aquelas, somos um pequeno povo muito feliz, eram canções muito tradicionais, cantadas ao longo de 10, 15 anos. Hoje, quando vou a algumas igrejas e ouço algumas canções, são as mesmas. Às vezes a exortação é a mesma pra tentar convencer alguém de que tem que chegar no horário certo, tem que se comprometer mais com o estudo da lição. Nós precisamos atualizar, precisamos mudar o jeito de pensar sobre a escola sabatina, mudar o jeito de fazer a escola sabatina e transformá-la em um ambiente, em um espaço, em um momento extremamente agradável, não apenas em relação àquilo que acontece no sábado na igreja, mas aquilo que acontece na vida do membro, na vida de cada irmão e de cada irmã. E pensando nisso, alguns problemas nós temos que trazem ou levaram algumas escolas sabatinas ao fracasso. Primeiro problema, falta de liderança. Se você não tem uma liderança estabelecida, estruturada, por exemplo, o professor da escola sabatina, o secretário da unidade de ação, se você não tem na unidade de ação um líder de ações missionárias, se você não tem na estrutura da escola sabatina um secretário para todas as unidades, se você não tem uma equipe de diretores, se você não tem um ancião para cada unidade de escola sabatina, se você não tem uma direção independente que atue com o Ministério da Criança, o Ministério dos Adolescentes, uma direção para o Ministério dos Jovens. Se você não tem liderança, você não tem uma escola sabatina forte. Dois, excesso de atividades no prédio. Quando a escola sabatina se concentra àquilo ou naquilo que acontece no prédio, eu digo que ela se transformou em monumento e deixou de ser um movimento. E esse é um grande problema que vai trazer o fracasso. Porque se você se concentra naquilo que está no prédio, você corre o risco de se apaixonar tanto por isso, de dar a vida por isso e acreditar que a escola sabatina seja apenas isso. Item 3 em relação aos problemas que temos que levam a escola sabatina ao fracasso. Agendas departamentais individualizadas. Pense comigo. Se você tem a líder do Ministério da Mulher, ela tem que estar na escola sabatina. Se você tem o líder do diaconato, ele tem que estar na escola sabatina. Se você tem o líder do ancionato, tem que estar na escola sabatina. Se você tem o líder de desbravadores, tem que estar na escola sabatina. Ou seja, escola sabatina, ela não é um departamento, é um sistema de ensino religioso para todos os adventistas, de zero ano de idade até a última idade. Então não é uma questão de um departamento A, de um departamento B. Você não precisa ir a uma comissão e votar. Quando teremos escola sabatina em nossa igreja? Qual vai ser o horário da escola sabatina em nossa igreja? Você não tem necessidade de fazer votos relacionados ao tempo, ao dia, ao horário, porque a escola sabatina é para todos, é com todos. O item seguinte que traz a escola sabatina ao declínio está relacionado à estrutura dela. Por exemplo, é o que você está vendo em nossa tela. A estrutura da escola sabatina como fonte de ações missionárias deixou de ser prioridade para muitas igrejas. Item 5. Em se tratando de escola sabatina, alguns se limitam à experiência do ensino-aprendizagem, focados na questão pedagógica, focados na questão didática. Como vou passar a lição? Veja, isso é muito limitante para uma escola sabatina que envolve todo mundo o tempo inteiro, durante a semana, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também no sábado. Porque a escola sabatina é aquilo que acontece na vida do membro e não necessariamente aquilo que acontece no sábado pela manhã. Percebam, há tantas coisas que levam a escola sabatina ao declínio que a gente precisa atualizar o nosso pensamento. Nesse item 6, a escola sabatina é levada ao declínio quando ela é pensada apenas como um dia fixo na semana. Ela é sabatina não necessariamente porque acontece no sábado, mas por causa da metodologia de perguntas e respostas estabelecida na lição da escola sabatina. E a lição da escola sabatina, ao ser estudada em casa, ela estabelece uma relação sabatinal no sentido de perguntas e respostas que são realizadas para o desenvolvimento de uma consciência bíblica e, ao mesmo tempo, um compromisso com a palavra de Deus. No item 7, quando a gente pensa em líderes que não têm conhecimento sobre o sistema ou mesmo sobre a história da escola sabatina, a gente percebe que a falta de compromisso com o passado gera fracasso em relação à expectativa de futuro. Então, se você não conhece a história da escola sabatina como professor, como diretor, como ancião de igreja, você tende a não se comprometer plenamente com tudo aquilo que a escola sabatina é para todos os membros. A escola sabatina, quando tratada como um culto, eu posso dizer para você que é quase que um sacrilégio. Porque a escola sabatina não é culto, gente. É como escola. Você se lembra quando você ia às aulas e você queria se encontrar com seus amigos? Você esperava a aula daquele professor, daquela professora que era o mais encantador ou que era a mais envolvente? Escola sabatina é um momento de alegria, de prazer, de satisfação, de sorrir, de abraçar. Tem em escolas sabatinas que, quando a gente chega, as pessoas falam assim, silêncio, nós estamos na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na casa de Deus é o melhor lugar para a gente sorrir, para a gente falar alto, para a gente abraçar, para a gente se cumprimentar. Às vezes, passamos a semana toda sem nos ver, sem mesmo mandarmos uma mensagem por WhatsApp, e quando chegamos no sábado pela manhã, a gente não pode abraçar. Escola sabatina não é culto. Registre isso aí. Você que é nosso aluno, registra. Compartilhe com os líderes da sua igreja, com os membros da sua igreja. Escola sabatina não é culto. Escola sabatina é um momento social em que nós dialogamos, em que nós nos apoiamos, em que nós oferecemos lágrimas, sorrisos, oferecemos conhecimento bíblico e motivação para a realização missionária. E, avançando, vamos para as soluções, né? Porque se a escola sabatina é o coração da igreja, é desse coração que surgem, que brotam todas as energias vitais para que a igreja seja forte. Por exemplo, da escola sabatina surgem os missionários da igreja. Da escola sabatina, a partir dela, há o crescimento espiritual de cada membro através do estudo da Bíblia por meio da lição da escola sabatina. Por meio da escola sabatina, nós enviamos missionários e nós recebemos os novos discípulos, os novos na fé, nós abraçamos, nós cuidamos, nós ensinamos a fazer um culto familiar, nós ensinamos a se alimentarem de forma saudável. Vejam, quando a gente pensa na escola sabatina como o coração da igreja, a gente tem que entender que desse coração brotam coisas que provocam a transformação em todo o funcionamento da comunidade adventista do sétimo dia. E pensando em mudança de mente, pensando nesse coração forte, eu quero compartilhar com vocês algumas soluções para aqueles problemas que eu apresentei. Uma delas, o propósito da escola sabatina é desenvolver a salvação. Isso mesmo! A pessoa é salva em Cristo, salva pela graça, e agora essa pessoa assume a responsabilidade de somar-se ao Espírito Santo para desenvolver a salvação, acrescentando à sua vida, ao seu cotidiano, à sua agenda, elementos que vão favorecer com que a sua moralidade se torne pura, santa, justa. E aí vem os hábitos de estudo da Bíblia, os hábitos de oração, vem os hábitos de relacionamentos saudáveis, vem os hábitos de consciência moral sobre a verdade. Outro item importantíssimo para que a gente tenha uma escola sabatina de sucesso. Ela é um dos mais antigos ministérios da igreja. Ou seja, quando nós estudamos a história da escola sabatina, a gente entende por que ela surgiu. Porque havia necessidade de colocar a Bíblia como centro da comunidade adventista. E se a Bíblia é o centro da comunidade adventista, a gente entende por que todo mundo tem que ter lição. Por que todo mundo tem que estudar a Bíblia por meio da lição. E aí a gente entende por que continuamos sendo o povo da Bíblia. Por que nós temos milhares e milhares de pessoas diariamente estudando a palavra de Deus. E há pesquisas que indicam que se alguém estuda a Bíblia quatro vezes na semana, essa pessoa tem menos índice relacionado à depressão essas pessoas têm índices menores relacionados à pressão alta. Casais que estudam a Bíblia no mínimo quatro vezes na semana sofrem menos índices de conflitos conjugais. Imagine você que estudar a Bíblia diariamente provoque tanto um estado saudável no ser humano. Então, quando nós incentivamos os membros a estudarem a Bíblia diariamente, nós nos comprometemos com a história da igreja que indica que a Bíblia é prioridade para essa igreja. A Escola Sabatina é uma estratégia de unidade para a igreja global. Em qualquer lugar do mundo, onde você encontrar um Adventista do Sétimo Dia, quando você perguntar o tema da lição, quando você for a uma igreja no sábado pela manhã, você vai se entender Adventista do Sétimo Dia, porque a lição nos une em quaisquer países do mundo. Outro item importante, a Escola Sabatina dá consciência, consciência, porque ela é uma mistura inflamável. Quando você mistura dinheiro e missão, isso é inflamável. E quando você recolhe as ofertas missionárias todos os sábados, de forma responsável, de forma comprometida, não passando aquele envelope de uma forma relapsa, quando você recolhe as ofertas, indica aos alunos que eles estão contribuindo para as missões mundiais, eles entendem que aquele dinheiro não é para pagar energia, não é para pagar internet, não é para pagar a água da igreja local, mas é para dar condições a pessoas de outros países, de outros lugares, de terem espaço para adoração a Deus, condição de adoração a Deus. Invista na oferta, para que a oferta da sua unidade, a oferta na sua igreja envolvendo a Escola Sabatina, ela de fato tenha consciência por parte dos membros de que vai alcançar os campos missionários. Uma outra questão importante na mudança de mente para uma Escola Sabatina totalmente transformadora, ela é a nossa principal proposta de formação de novas gerações. É por isso que começa o zero ano de idade, as novas gerações. A pessoa ainda não é batizada, nós não batizamos crianças que tenham menos de 8, 9, 10 anos de idade. O que nós fazemos é a partir do momento que a pessoa amadurece, que tem consciência do que é o pecado, que tem consciência do que é a salvação, e de que tem paixão por Jesus e toma a sua decisão de forma livre, nós então concedemos a essa pessoa o direito bíblico de ser batizada. Porém, nós temos três níveis de unidades que não são membros da igreja, o hall, o jardim e alguns dos primários. O que a gente está fazendo com esse grupo? Nós estamos preparando essa geração para que quando tomar a sua decisão de entregar a vida a Jesus Cristo publicamente, por meio do batismo, eles tenham consciência plena, profundidade no conhecimento da Bíblia. Eu fui batizado aos 8 anos de idade. Alguém me pergunta assim, mas pastor, quantos estudos bíblicos você recebeu? Simples, nunca faltou lição de escola sabatina na minha casa. Todos os dias, a minha mãe, mesmo uma mãe que em carreira solo cuidou de três filhos, foi abandonada pelo marido, ela nunca deixou faltar a lição de escola sabatina em nossa casa. E todos os dias, era proibido sair de casa sem estudar a Bíblia, sem estudar a lição da escola sabatina. Durante oito anos da minha vida, eu estudei a Bíblia todos os dias, e com oito anos eu sabia mais sobre a Bíblia do que muita gente grande por aí, porque é isso que a gente faz na formação dos nossos pequenos. Nós damos para eles condições bíblicas de tomarem decisões, serem resistentes ao longo da vida. Boa parte dos nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, eles não vão estudar em escolas adventistas. A gente não tem essa condição de termos escolas em todas as cidades, e eu diria que nem temos essa necessidade. Mas a gente tem uma escola sabatina em todas as casas, em todas as igrejas, e esta é a nossa necessidade. Porque eu tenho certeza que crianças e adolescentes, quando estudam a Bíblia diariamente, por meio da lição de escola sabatina, eles são resistentes a quaisquer ideologias, sejam aquelas que questionam o seu gênero, ou sejam aquelas que questionam a sua origem, em termos de criacionismo e evolucionismo. Eu tenho certeza que os nossos filhos jovens são resistentes quando a palavra de Deus é prioridade para eles. Por isso que a escola sabatina, ela é sustentada de uma estrutura educacional que forma não apenas comportamentos certos, mas forma uma mentalidade voltada para a espiritualidade, voltada para aquilo que é a eternidade. Avançando aqui, eu quero ainda dizer para você que a escola sabatina, ela acompanha a gente do zero ano de idade, aconteceu isso comigo, quando fui dedicado à igreja, com poucos meses de vida, veio a diretora do Ministério da Criança, me recebeu como aluno do rol do berço, olha que coisa maravilhosa. E eu pretendo ser adventista até o último dia de vida, e pretendo chegar aos 120 anos com todos os meus dentes, olha aí, eu tenho muitos ainda, estou cuidando deles porque eu não quero comprar, não quero alugar, quero continuar com esses aqui. 120 anos. Posso chegar lá com todos os meus dentes, mas talvez vou chegar lá caducando, vou chegar lá falando, repetindo histórias, talvez até usando fralda. Vai ter gente trocando a minha fralda. Mas eu serei aluno da escola sabatina, e eu tenho certeza que se eu não puder ir mais ao prédio da igreja, a igreja vai a minha casa me visitar através da unidade de escola sabatina. Porque a escola sabatina é isso, não é uma questão de um tempo, é uma questão de uma vida inteira. Louvado seja o nome de Deus por você, professor, que tem entendido isso. Que nós acompanhamos a vida inteira de um membro da igreja. Mesmo aqueles que estão chegando agora com 30 anos de idade, 40 anos de idade, eles chegam, muitas vezes, como crianças chegam, sem conhecimento, sem entendimento, com vergonha, com medo, e aí a gente abraça, a gente adota e a gente amadurece até que eles crescem e se tornam amigos, irmãos e até líderes para a nossa igreja. Que bênção, né? A escola sabatina forma líderes para essa igreja. Ela é para todos os membros, para todos os líderes, e ela é uma estratégia de missão da igreja. E aí eu quero avançar para dizer para você, dá uma olhadinha na minha tela e perceba o que está nesse slide. Isso aqui é muito importante para você entender. A nossa igreja, ela se organiza através de diversos ministérios. Nós temos o Ministério do Ancionato, Secretaria, Tesouraria, nós temos a Ação Solidária, nós temos o Diaconato, nós temos a Música, nós temos o Ministério da Saúde, Desbravadores, são muitos os ministérios. Mas escola sabatina não pode se misturar. Não pode. Olhe para essa árvore. O que sustenta uma árvore? Os galhos, as folhas, o tronco ou as raízes? Se a escola sabatina é para a igreja o sistema de educação bíblica, se é para a igreja a área de incentivo, de ênfase da Bíblia, de exaltação da Bíblia como regra de fé para todos nós adventistas, os demais ministérios, eles são para cuidados dos membros. Eles cuidam das relações, eles cuidam das famílias, eles cuidam das emoções, eles cuidam das condições financeiras, eles cuidam das relações comunitárias como um todo. Mas a escola sabatina, ela serve para cuidar da nossa relação com Deus por meio da palavra. Ela é o único sistema que nós temos na igreja que tem a centralidade de fazer com que a Bíblia nunca seja esquecida. Se você tirar a Bíblia da escola sabatina, a escola sabatina não existe mais. Ela não tem motivo para existir. É nesse sentido que se a Bíblia é o mais importante para a gente, onde a Bíblia é tratada como o mais importante, a gente tem que investir mais tempo, investir mais recursos e investir, inclusive, mais paixão. Por isso que, nesta nossa proposta, a escola sabatina, ela é a base de funcionamento para todos os demais departamentos da igreja. A partir da escola sabatina, formamos líderes para as outras áreas. A partir da escola sabatina, mostramos as necessidades humanas e, obviamente, acionamos um departamento para cuidar dessas necessidades. Então, se você entendeu que a escola sabatina ela é a raiz para essa árvore chamada igreja, a gente vai começar a repensar a forma como nós administramos a igreja. E aí, eu quero te dar agora uma dica sobre como isso funciona. Primeiro, na sua igreja, mude o jeito de selecionar os anciãos no sentido de canalizá-los como conselheiros para um departamento A ou departamento B. Ancião é pastor para a igreja local. Então, ele não é conselheiro de departamento A ou B. Porque quando o líder de departamento é nomeado, esse líder de departamento ele já é maduro espiritualmente, ele já tem conhecimento da área e ele não necessariamente precisa de gente aconselhando sobre como planejar uma atividade, planejar um evento. Não tem essa necessidade. O ancionato ele é nomeado para cuidar de gente. para abraçar gente, sorrir com gente, chorar com gente, seja no prédio da igreja, seja na casa das pessoas. É nesse cenário que a gente precisa colocar o ancião onde as pessoas estão. E as pessoas estão na escola sabatina. Então, entenda, anote esse organograma. Cada unidade de ação com um ancião. Ele pode ser o professor ou não, mas ele é o pastor da unidade. Um ancião não tem como cuidar de 50 pessoas, mas ele tem como cuidar de 12 pessoas de uma unidade. E cuidar é visitar, é orar com a pessoa, é poder dar àquela pessoa condições de receber na sua visita um olhar de alguém que pode exortar, que tem dignidade e moral para aconselhar. Então, cada unidade tem que ter um ancião. A escola sabatina tem um ancião para toda a escola sabatina, mas não necessariamente para aconselhar o diretor ou diretora, mas é um ancião para cuidar dos anciãos das unidades. Você está entendendo? Cada unidade um ancião. Cada grupo de 10 anciãos um ancião da escola sabatina que vai cuidar desse grupo. Para a igreja toda, aí você vai ter um outro ancião que vai cuidar do ancião da escola sabatina que cuida dos líderes, dos membros das unidades de ação, princípio que Getro ensinou para Moisés. Você está lembrado dessa história? Olha, Moisés estava trabalhando demais, cuidando dos negócios, administrando, decidindo junto ao povo. Porém, teve um problema seríssimo, seríssimo. Moisés deixou os filhos e a esposa com o sombro, Getro. E aí Getro se incomodou. Aí Getro foi atrás de Moisés. Até porque Moisés deixou lá a meninada, deixou a esposa, não mandou pensão. Veja, situação grave, hein? Aí quando Getro chegou para Moisés, Getro falou assim, Moisés, você está trabalhando demais, está sem tempo de cuidar dos seus filhos, está sem tempo de dar um cheiro, um abraço na sua esposa, você precisa cuidar melhor da sua saúde, Moisés, você precisa trabalhar de forma diferente. E aí na orientação de Getro, o que foi que Moisés fez? Ele dividiu líderes para 10, líderes para 50, líderes para 100, líderes para mil, e aí Moisés teve uma carga menor, teve mais tempo, e eu acredito que Getro ensinou Moisés não apenas a criar uma estrutura de administração diferente, mas Getro mostrou para Moisés que é importante ter tempo para a família. E aí eu imagino Moisés se divertindo no deserto com seus filhos, brincando, pulando, eu imagino Moisés tendo agora condições de sentar-se à mesa com a sua esposa, olhar nos olhos dela, não tinha WhatsApp, não tinha internet, então eles poderiam olhar nos olhos e dialogar, e ele voltou a se apaixonar, ou renovou sua paixão por sua família, porque ele agora trabalhou de uma forma mais organizada. Nossos anciãos precisam reorganizar o jeito de a comunidade da igreja funcionar para que eles tenham mais tempo para a família, para que eles se reapaixone pela própria família, e aí a gente pode fazer isso através da escola sabatina. Se você entendeu, coloque um joinha aí para a gente, comente que você já está fazendo na sua igreja, ou comente como você quer fazer na sua igreja essa mudança de estrutura para que vocês tenham uma nova forma de funcionar. Pensando em escola sabatina na história, eu falei para você, a gente tem que conhecer a história, e a história da escola sabatina na igreja da gente é um legado que veio dos batistas do sétimo dia, e através de uma senhora chamada Raquel Oaks Preston, ela trouxe para a gente tanto o ensinamento sobre o sábado, como trouxe para a gente a experiência da escola sabatina, que é, obviamente, aquilo que acontecia no sábado pela manhã, em algumas congregações, para a recapitulação daquilo que acontecia nas casas, o estudo da Bíblia. Mas também nós tivemos uma experiência trazida pelos metodistas que tinham a escola dominical. Ellen White, nossa pioneira, inclusive era metodista, e ela também trouxe a experiência daquilo que acontecia nas escolas dominicais. O interessante é que tanto o que acontecia nas escolas sabatinas dos batistas, quanto o que acontecia nas escolas dominicais dos metodistas, o centro era a Bíblia, e eles tinham uma preocupação tremenda com as crianças, porque eles entendiam que focarem o ensinamento bíblico sobre as crianças faria com que as futuras gerações se transformassem na liderança da igreja. E foi isso que aconteceu quando o pastor Tiago White, ele entendeu que precisava criar um guia de perguntas e respostas que chamamos de lição de escola sabatina em 1852. Inicialmente, as escolas sabatinas funcionavam na casa dele com a sua esposa, Ellen White, e os seus filhos. Depois aquilo se estendeu e passou a funcionar em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, ao ponto de um líder da igreja, presidente de associações, chegar à seguinte conclusão, o pastor Stefan Haskell, e eu leio o seguinte, ele afirmou, nada conseguiu mais para os jovens e as crianças em um período de tempo tão breve do que o renascimento do interesse pela escola sabatina entre o nosso povo, que é reavivamento dos jovens da sua igreja, dos adolescentes da sua igreja, que é uma igreja envolvida, que é uma igreja forte, que é uma igreja comprometida com a missão. Então, foque na escola sabatina, foque na palavra de Deus. E aí, gente, nós já estamos agora chegando ao final da nossa aula. o que você achou até agora? Gostou? Coloca no chat aí o que você aprendeu, o que mais chamou sua atenção, coloque aí pra gente o que mais aqueceu seu coração, coloque aí algo que na sua igreja precisa mudar e que você está disposto a se envolver para provocar essa mudança, essa atualização. Está lembrado do Fusca? Está lembrado do Chevette? Está lembrado do Corolla? Chegou o momento de mudar a mente, de atualizar o que vocês estão fazendo. E aí a gente tem que liderar essa nova história influenciando pessoas. E o que a gente quer? Unidades. Unidades que sejam vivas. Unidades que sejam missionárias. E pra alcançar isso, você precisa mudar radicalmente o que não está dando certo na sua igreja. É mudar mesmo. É pegar a marreta e demolir o que não está dando certo. Primeiro, pensa comigo. O horário da escola sabatina aqui começa 9 horas, vai até as 10h20. Não está funcionando? Inverta. Coloque a escola sabatina após o culto. Nós já constatamos que as igrejas que têm a escola sabatina depois do culto, a escola sabatina é muito melhor, a escola sabatina tem mais gente envolvida e sabe, a Bíblia, ela é mais valorizada. Como assim, pastor? Pense comigo. Quando a escola sabatina é de 9h às 10h20, pense em você que é líder de crianças. Pense nas crianças da igreja. Algumas crianças chegam às 9h, outras chegam às 9h20, outras chegam às 9h30. As professoras se prepararam a semana inteira, mas elas não conseguem equalizar o ensinamento daquele dia porque as crianças chegam em momentos diferentes. Quando a escola sabatina é depois do culto, as crianças chegam todas ao mesmo tempo. E aí as professoras conseguem aproveitar melhor o tempo, ensinarem melhor e as crianças saem mais motivadas para que durante a semana as crianças estudem a Bíblia, a lição diariamente. tem tanto benefício nessa mudança de horário que se vocês experimentarem, vocês com certeza vão gostar e vão dizer assim, puxa, foi tão melhor. E a mudança não é para favorecer o culto. A mudança não é para centralizar-se no culto. A mudança é para favorecer a escola sabatina porque ela, para a gente, é tão importante quanto o culto. Na história da igreja adventista, em muitas congregações nós não tínhamos culto, mas em todas as congregações nós tínhamos escola sabatina. Eu conheço igrejas que não tem escola sabatina, mas elas não são adventistas do sétimo dia. Porque para ser adventista do sétimo dia tem que ter a escola sabatina. A escola sabatina para nós é tão importante quanto o culto. Sabe por quê? Porque o centro da nossa igreja não é o pregador. O centro da nossa igreja não é necessariamente o culto. O centro para a gente como comunidade é aprendizagem. É o diálogo sobre a palavra de Deus. Porque esta é uma igreja que todos aprendem com todos e é uma igreja em que a verdade de um ela não pode ser necessariamente a verdade para todos. A verdade bíblica é a verdade para todo mundo e é por isso que no diálogo nós vamos aperfeiçoando, nós vamos tomando posse daquilo que é verdade bíblica e um que sabe menos ensina, aprende com o outro que sabe mais e um que sabe mais vai compartilhando e assim de crescimento e diálogo em diálogo nós vamos tendo condições de crescimento. Então o culto é muito importante mas a escola sabatina ela é essencial. Outra questão tem que mudar ter uma equipe de líderes com foco no crescimento missionário entende? Todo mês vocês precisam fazer uma avaliação como alcançamos novas pessoas na fé quantas pessoas estão estudando a bíblia com a gente quantas duplas missionárias nós temos em cada unidade de escola sabatina inspire a igreja a partir do relacionamento se você é professor se relacione com a sua igreja com a sua unidade visite as pessoas inspire essas pessoas para que elas se envolvam com a gente outra questão dê exemplo se você é professor e o que é dar o exemplo? Dê estudos bíblicos como que você pode motivar alguém a pregar o evangelho se você não prega o evangelho se você não ensina a bíblia é por isso que nós temos esse organograma que nós vamos enviar para você para você aprender a criar uma estrutura de fazer uma avaliação mensalmente sobre como ter uma unidade viva em missão você vai usar a placa da escola sabatina você já sabe essa placa da unidade como funciona e aí na reunião dos professores na classe dos professores uma vez ao mês a classe dos professores vai ser sobre essa placa vocês vão dividir 20 minutos para responder a seguinte pergunta como foi o mês missionário das nossas unidades segunda pergunta que você vai responder quais são as ações missionárias que estamos fazendo agora e aquelas que faremos no próximo mês e a terceira e última como vamos executar todas as ações missionárias com sucesso pleno pronto classe dos professores uma hora de reunião vocês conseguem fazer uma avaliação missionária e aí a sua unidade se envolve com a missão porque missão não é o que acontece no prédio missão é o que acontece na vida do membro igreja não é monumento igreja é movimento e a igreja parada ela é um problema por que que ela é um problema? porque quando a igreja ela está parada ela não percebe ela não percebe quais são os malefícios espirituais que ela tem sofrido a igreja tem que se movimentar e se ela se movimenta ela enxerga placas estão vendo essas placas aí? você sabe o que significa cada uma dessas placas? esses números essa placa de lombado ou quebra-molas essa buzina o que que significa cada uma dessas placas? coloca no chat aí pra gente se você é bom se você fez o exame de legislação e essas placas? essas você conhece né? você sabe o que é o Ipiranga a Apple essa maçãzinha você sabe a Volkswagen você sabe o que é o McDonald's com certeza você conhece essas marcas quando a gente fala de marca a gente está dizendo daquilo que é maior do que o símbolo em si e quando a gente está falando de placa pra vocês a gente está falando o seguinte durante o sábado pela manhã nós fazemos 10 orações uma é chamada de intercessora a gente ora por um casal a gente ora pelo pregador a gente ora por alguém doente mas a igreja que tem como legado pregar o evangelho no mundo inteiro não tem um momento semanal intencional para orar interceder por seus missionários e interceder pelas pessoas que estão estudando a Bíblia pastor para que essa placa para que todos os sábados pela manhã as unidades antes de abrirem a lição e após a recapitulação separem tempo de intercessão orando pelo derramamento do Espírito Santo sobre os missionários da igreja local as duplas missionárias os instrutores bíblicos e orando intencionalmente pedindo a Deus que através do Espírito converta as pessoas que estão recebendo estudos bíblicos você consegue imaginar a sua igreja inteira durante 52 semanas do ano orando todos os sábados pela conversão de pessoas que são seus amigos são seus familiares e orando pelos missionários da igreja local o que a gente está dizendo com isso? que missionário não é apenas aquele que vai com os pés para ensinar a palavra missionário é aquele que se ajoelha que dobra os joelhos e vai até o céu pedindo a benção de Deus sobre os pregadores do evangelho você está entendendo que nós estamos ampliando o número de missionários na igreja? talvez na sua unidade você tenha pessoas com 70 anos com 90 anos de idade elas não tem mais mobilidade física algumas não podem mais sair de casa mas elas podem orar pelos missionários elas podem orar pelos estudantes da bíblia bom você já sabe para o que serve essa placa para que esta promessa seja uma realidade na minha vida na sua vida na nossa igreja em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório do povo de Deus e o que a serva do Senhor disse sobre isso? viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecostes sabe o que a serva do Senhor quis dizer? que nos nossos dias haveria um movimento de intercessão e o Espírito Santo batizaria a igreja renovaria a nossa fé os nossos missionários seriam poderosos na pregação e os estudantes da bíblia aos montes aos milhares entregariam a vida a Cristo Jesus por isso estamos usando esta placa para intercedermos pelas pessoas para orarmos pelas pessoas se a sua unidade é missionária a sua unidade através dessa placa indica quantas pessoas vão levar ao batismo esse ano se a sua unidade é missionária o nome da sua unidade não é número 1 número 2 não é leão da tribo de Judá o nome da sua unidade é um lugar um bairro uma avenida um quarteirão uma região uma cidade que vocês adotaram e vão pregar o evangelho porque o nome da unidade tem que ser o nome da sua missão da sua área missionária nessa placa você coloca as metas da sua unidade sobre estudos diários da lição sobre pequenos grupos cada unidade pode ter um pequeno grupo pode ter dois pequenos grupos eu conheci recentemente uma unidade que tem dois pequenos grupos que funcionam durante a semana a unidade não tem que ser um pequeno grupo ela tem que ter pequenos grupos a diferença é que ela pode ter mais de dois três, quatro a unidade tem que se movimentar de casa em casa mas ela pode se movimentar nas ruas também as metas da unidade em relação a duplas missionárias em relação a pessoas estudando a bíblia e no quinto item discípulos fiéis a meta da unidade em relação a oferta missionária eu já te falei sobre isso cada unidade tem que ter uma meta em relação às ofertas missionárias chegando ao final a irmã White nos disse a descida do Espírito Santo sobre a igreja é um privilégio da igreja quando? o que você está vendo aí? agora agora buscai orai por ela pela descida do Espírito Santo precisamos tê-la tê-la e o céu quer conceder pra gente o Espírito Santo agora então vamos pensar agora de forma prática vou deixar alguns deveres de casa tá bom? toda aula tem dever de casa você precisa realizar algumas coisas e aqui primeiro você como líder você como professor precisa gerar confiança e segurança aos alunos da sua unidade como pastor? saindo da distância de 45 quilômetros e indo para a conexão de 45 centímetros um bebê quando nasce se você é mãe você sabe disso ele mama olhando nos olhos da mamãe ele enxerga cerca de 45 centímetros você sabia disso? sabe o que significa? que o que sustenta uma criança não é apenas o leite materno o que sustenta uma criança também é o olhar porque o olhar gera confiança gera autoestima o olhar gera saúde emocional se você enxerga os seus alunos apenas no sábado de manhã você não consegue sentir aquilo que está no coração dos seus alunos durante a semana então saia da distância de 45 centímetros 45 quilômetros e vá para 45 centímetros onde você consegue olhar nos olhos e você sabe que aquilo que não se vê o coração não sente e você sabe que quando a gente olha nos olhos a gente encontra a verdade a gente renova histórias e a gente renova esperança também então seja um professor apaixonado transformando a vida dos seus alunos e a gente não pode deixar de falar né o objetivo da escola sabatina deve ser o alcance de almas se a sua unidade não tem trazido pessoas para Cristo a sua unidade precisa de atualização precisa deixar de ser um Fusca um Chevette e ser um Corolla se a sua unidade não tem estudado a Bíblia com pessoas a sua unidade precisa de atualização ela precisa deixar de ser um Jeep deixar de ser um Golzinho e ela precisa ser um carro novo um veículo novo uma nova estrutura para que novas pessoas conheçam Cristo Jesus na próxima semana eu sugiro para você que você visite todos os seus alunos eu sugiro que você convide todos os professores da sua igreja e vocês façam uma reunião urgente emergencial para vocês avaliarem o uso das placas para vocês priorizarem a oração intercessora pelos missionários da igreja local e para vocês decidirem como vocês vão pregar o evangelho nas localidades onde a igreja de vocês está plantada para ensinar as pessoas que Jesus está voltando que Deus abençoe vocês muito obrigado por me receber em sua casa em sua associação e que a sua escola sabatina seja um sucesso para a honra e para a glória de Deus e para a glória que Deus abençoe silêncio e até mais terça a terça e hay ��